Olá, eu sou o Antônio Gomes da Rosa, psicólogo, psicoterapeuta e mestrado em saúde pública. A partir de agora, todas as semanas, nós estaremos aqui juntos conversando sobre algum assunto relacionado à saúde mental, ao comportamento ou a relacionamentos. E Forme Blumenau fará com que eu e você possamos dialogar de alguma maneira, refletir e irmos nos qualificando na vida. Hoje, então, é o nosso primeiro programa. E nesse programa estaremos falando do conhecido TAG, Transtorno de Ansiedade Generalizada. Talvez alguém já sentiu alguma coisa parecida e, se não sentiu, pode vir a sentir, o que já vamos falar aqui, que não é motivo e não tem razão para tanto desespero como normalmente os sintomas do Transtorno de Ansiedade Generalizada fazem a gente sentir. dor no estômago, agonia, sensação de que a saliva vai te sufocar, se acordar à noite de repente no sobressalto às três da madrugada, ter que arregalar o olhão e olhar para uma janela porque não suporta ficar dentro do quarto. Pensamentos que vão te invadindo e tu pensa que as coisas estão acontecendo tudo errado. Então, nós estamos falando do Transtorno de Ansiedade Generalizada, que as pessoas vão até o pronto-socorro, tomam o omeprazol, voltam para casa, vão às três da madrugada novamente, tomam uma injeção, voltam para casa. Quando esses sintomas de agonia, de pavor de que vai enlouquecer ou de que tem um órgão interno que vai te adoecer, eles merecem uma atenção especial. Uma atenção que pode começar com as tuas crenças religiosas. Comece a orar se tu quiser, buscar uma forma filosófica de se tranquilizar, entendendo o que eu estou te falando. Transtorno de Ansiedade Generalizada não mata, não vai fazer com que as coisas das tuas fantasias neste momento se tornem realidade. Eu estou de mãos dadas contigo, que talvez tenha algum sintoma deste gênero. Eu estou de mãos dadas contigo para que tu entendas que eu estou dizendo que tu não vai sofrer nada na realidade que tu pensas como morrer, adoecer ou perturbar. É possível curar-se. Felicidades e até a semana que vem.